Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DevTalks. DevTalks é o nosso quadro aqui da Revelo Community. E hoje a gente vai trazer um papo super bacana sobre carreira internacional. E hoje eu trouxe aqui um convidado super especial que é o Lucas. O Lucas fala bastante sobre esse assunto, bastante post no LinkedIn nas redes sociais dele sobre isso. Então nada melhor do que trazer ele aqui para comentar um pouquinho para vocês sobre carreira internacional. Por isso, Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Fica à vontade de se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu tenho 23 anos, quase 24. Sou pai de uma recém-nascida. Trabalho como engenheiro de dados em uma plataforma de governança de dados, que é minha especialidade. eu estou nesse mundo de dados tem cinco anos, mais ou menos. Já trabalhei com um pouquinho de tudo. E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre carreira internacional, dica de como encontrar emprego fora do Brasil, qual a diferença, talvez indicar um livro, falar sobre comunidade e tentar ajudar um pouco vocês nesse processo e compartilhar informação e conhecimento. Perfeito. Cara, acho que para começar é super legal, acho que você comentar, né? Pô, você tem 23 e eu também estou com 22. Então a gente está, como eu até comentou, você fez, vou dar um spoiler aqui da sua carreira, você fez FIAP, né? Eu também faço FIAP. E cara, conta um pouquinho para a gente aí sobre essa trajetória, sua trajetória profissional e de estudos, né? Comentando lá nos estudos, o que você começou a estudar, por que você entrou em tecnologia e aí depois até quais estágios, quais empresas você passou. Legal. Eu comecei a, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o ensino médio com o ensino técnico em automação de indústrias. Eu pensei, legal, vou fazer faculdade, mas eu não quero uma carreira muito técnica. Eu quero uma carreira com um pouco de administração, muita administração e um pouquinho de TI. E eu achava que, por isso, na minha turma tinha 40 pessoas, umas 35 foram grandes engenheiros, tinha tudo quanto é coisa diferente. Eu pensei, eu vou fazer sistema de informação que eu vejo um pouco de administração, muito de administração e um pouquinho só de TI. É justamente o contrário. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu literalmente, eu tirei uma nota bem alta no neném e no dia eu falei, putz, eu vou fazer história na USP. Eu falei, putz, história na USP está com a nota de corte muito alta. Então, a próxima coisa que eu coloquei, sistemas de informação na FIAP como bolsista. Assim, tudo a ver uma coisa com a outra. Eu não planejei, eu literalmente escolhi no dia, na hora de se inscrever, o que eu queria fazer da vida. Caramba. Ao contrário de muitas pessoas que já tem planejado, pensam em tudo, eu falei, putz, eu vou escolher na hora. E acabou que eu dei sorte. Eu tinha uma amiga que falava comigo que o irmão dela estudou na FIAP e gostava. Inclusive, essa amiga, no meu último ano de faculdade, outro irmão dela estava no primeiro ano. Talvez você conheça ele, Gabriel. Não vou lembrar o nome. Gabriel Ortiz. Sistema de informação na FIAP também. E ela foi com ela ontem. Ela é muito inteligente, ela tem 24 anos, tentou matemática aplicada na USP e não gostou. E agora está indo trabalhar, está indo estudar engenharia de software em uma faculdade chamada Unipampa, no interior do Rio Grande do Sul. Assim, a família toda dela foi para fazer TI. Metade quis fazer FIAP, a outra parte quis fazer no interior do Rio Grande do Sul. Então, por isso eu escolhi a FIAP. Eu fiz o meu primeiro ano, tentei procurar estágio, não consegui. No começo do meu segundo ano, eu falo que eu tenho muito emprego já na vida. Porque eu tenho 23 anos e já passei por 8 ou 9 empresas. Caramba. E então, no meu segundo ano, eu fiz um estágio de verão no Santander, na área de Private Bank. Não era muito o que eu gostava. Foi uma experiência legal, foi uma experiência válida que me ajudou a conseguir os próximos empregos. Mas, não faz minha cara trabalhar em banco, na área de Private, todo mundo engravatado, roupa social. Não é minha cara. Era um programa de dois meses, eu acabei ficando cinco. Depois disso, eu fui trabalhar em um programa de estágio em uma consultoria chamada Resource. Fiquei lá três meses e no começo da faculdade eu não gostava de TI. Então, eu fiz concurso público para sair de TI o mais rápido possível. Eu passei em um concurso para ser piloto de metrô. Eu fui ser piloto de metrô, fiz todo o treinamento, tirei a carteira, fiz tudo o que precisava. No último dia, quando eu falava, parabéns, vocês foram aprovados. Eu falei, putz, eu não quero ser piloto de metrô. Prefiro voltar para a área de TI, porque eu gostei muito da área de TI, das minhas experiências. Legal. E eu acho que no longo prazo eu posso ganhar mais. Assim, isso falando em 2017, 2018, quando ainda não tinha uma população tão doida. Um cargo público fazia mais sentido na época do que faz hoje. Claro. Eu fui trabalhar em uma empresa chamada CGI. A CGI é a segunda maior consultoria do mundo, da área de TI. Só que no Brasil ela faliu, depois de dois meses comigo lá dentro. Caramba. Então, aí começou a minha carreira voltada para o que eu trabalho hoje. Eu fui participar de programas de estágio e acabei passando em um da Sul América. Eu acho que é um dos melhores programas de estágio que eu tenho no mercado, eu dou a Sul América. Principalmente se você cair num time de TI, num time de dados, ele é bem direcionado, você tem conversa de desenvolvimento, você tem um mentor. Então, até uma dica que eu dou, se você for fazer o programa de estágio, tem também empresas maiores, que você vai precisar de menos experiência para entrar do que empresas menores. E elas vão te capacitar muito mais do que empresas pequenas, que já esperam algo de você. A empresa grande, ela quer te treinar para tentar manter você ali no longo prazo. E depois de um ano você treinado, você acaba sendo uma mão de obra barata, qualificada para ela. Barata no sentido, é melhor ter uma pessoa que cresce dentro da empresa do que alguém que vem de fora. Depois disso, eu trabalhei lá um ano e oito meses. E eu sempre quis morar fora do Brasil, algo que eu pesquiso todo dia, literalmente. Eu sou mochileiro e em um dos meus mochilões eu conheci uma menina que me falou que tem um programa de intercâmbio que você gasta... Eu gastei quinze mil reais e voltei para casa com quarenta e cinco mil reais. Você sai do Brasil em primeiro de dezembro, mais ou menos, e volta quinze de março. Você tem que ter entre dezoito e vinte e oito anos, tem que estar na faculdade e falar algum nível de inglês básico. E estimando uma lista com cem empresas nos Estados Unidos, você escolhe em qual vai trabalhar, aonde, o salário, a sua acomodação, você escolhe. E eu falei, pô, eu quero fazer esse programa, só que eu só tive condições de fazer juntando, assim, dezoito meses de salário do meu estágio. Economizando muito. Então, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei, tive minha primeira experiência internacional, trabalhava operando um teleférico em um resort de esqui. Foi o que eu escolhi, assim, algo muito diferente. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no PicPay. É uma startup, com ambiente startup, só que já tem um porte grande. Continuei trabalhando na área de governança de dados, gostei muito. E falei, pô, diz, é isso que eu quero continuar trabalhando na minha vida, eu quero continuar trabalhando com governança de dados. Depois, fui trabalhar na empresa Banco Carrefour. Assim, o meu chefe da Sul América me chamou para trabalhar com a NM Carrefour, e meu chefe no PicPay era a consultora-chefe da empresa que trabalhava lá. Então, durante, assim, quatro anos da minha carreira, meus chefes foram duas pessoas que me roubavam de empresa. Eu ia de uma para a outra. Até hoje, assim, se precisasse, eu poderia voltar para as empresas deles. Legal. Depois disso, eu descobri que ia ser pai. Depois de quatro meses, o Banco Carrefour foi, putz, tá. Eu tinha a meta de sair no Brasil no final desse ano, no final de 2022. 2022, a gente tá? 2023, por dia. 2022, 2022. A gente tá em 2022. 2022, eu tinha essa meta e falei, putz, eu vou acelerar, então. Eu, todo dia eu pesquisava, eu já sabia como me inscrever. Eu mandei um currículo, que foi para a Alvin, que é a empresa que eu tô agora, e eu fui reprovado. Eu falei, putz, não é possível que eu tenha sido reprovado. Eu peguei, escrevi uma cover letter, escrevi um e-mail e mandei para o CEO, olha, você deve me contratar por esses motivos. Aí, ele me chamou para uma conversa e eu passei na conversa, passei no teste técnico. O processo coletivo todo durou três, quatro dias. Caramba. Conversa com os dois fundadores, teste técnico e apresentação do teste técnico. Que legal. E agora eu tô trabalhando na Alvin, minha bebê já nasceu, ela é recém-nascida. Legal. Eu tô do Brasil e a ideia é, em julho, a empresa faz um encontro de verão. Então, eles pagam a passagem para eu sair do Brasil, ir para a história, conhecer a empresa, conhecer o país, conhecer a cultura, conhecer bastante. De lá não, porque, assim, todo dia eu tô trabalhando com eles, tenho bastante contato. E, em outubro, quando o meu bebê fazer seis meses, eu vou me mudar para lá. Poxa, que legal. Essas são as... Assim, é isso que eu pretendo fazer esse ano, em grandes linhas. Poxa, que bacana. Muito legal ver a sua trajetória e... O que eu achei mais legal é que você não tem medo de testar as coisas e tentar. E aí você foi, tentou e viu que realmente faz sentido para você. E muito legal também você ver essa questão de pensar no longo prazo, né, cara? Muito legal. E aí, uma dúvida que eu fiquei só. A Alvin, o que ela faz? Qual que é o ramo de atuação dela? E, enfim... Você tá... E aí você começou, você era o... A Alvin é grande? Qual que é o porte dela hoje? Quando eu entrei, eu fui a quinta pessoa a chegar. Caramba! Atualmente... Atualmente, a gente tá em 25 pessoas. A gente não tem perspectiva de crescer muito em funcionário esse ano. A gente... Em uso da plataforma, a gente tá crescendo 30% ao mês. Ou 24 vezes por ano. Assim, a gente tá crescendo muito, só que a gente não precisa escalar em funcionário. Assim, o objetivo da empresa, por enquanto, é contratar uma pessoa ou outra. E alguns cargos mais chave. E... Tem mais cliente pagando, mais pessoas usando pra aumentar o valuation. E quando a gente for levantar investimentos daqui a um ano, a gente poder levantar 5 milhões, 10 milhões, levantar 20. Levantar uma rodada muito maior do que se levantasse agora. Legal. A Alvin é uma plataforma de governança de dados. Mas a gente também atende muito bem o engenheiro de dados. Como posso explicar? A gente faz linhagem de dados de ponta a ponta, automatizada. E junto com o catálogo, junto com algumas features de data observability, junto com algumas features de glossário. Um pouco de tudo isso. Mas, em grandes linhas, não é um produto super, hiper, inovador, algo que ninguém nunca fez. Só que ninguém fez do jeito que a gente faz. Então, por exemplo, sempre existia o banco. E hoje em dia tem o Nubank revolucionando o jeito que as pessoas se relacionam com o banco. Se a gente pensar em concorrente da Alvin, a gente está falando em um projeto de dois anos, que você vai precisar contratar umas cinco pessoas e talvez não dê certo. E você vai gastar uns 4 milhões só em licença de software, sem falar o custo dessas cinco pessoas. Se você falar em projeto open source, faz algo meio parecido, tem muito fitira a menos. Você vai gastar uns seis meses para colocar em pé, em produção, com tudo funcionando. E aí você pensa, você vai precisar de uns cinco, seis deles também para fazer isso funcionar. A Alvin entra em outro nicho. A gente é uma plataforma de governança, de linhagem. Que se uma empresa muito grande falar comigo hoje e quiser começar essa parte de catálogo, o glossário hoje, e linhagem, hoje mesmo vai estar tudo em pé no área de produção funcionando. Então, em vez de um tempo de projeto de dois anos com várias pessoas dedicadas, alocadas, resumir isso em um dia com tudo funcionando em produção. Então, até o jeito que a gente faz esse bloco é um pouco diferente. As empresas entram aqui, colocam as credenciais, está tudo funcionando. Depois de um mês, não é que elas provaram que a ferramenta talvez funcione no ambiente delas. A ferramenta já está funcionando, você quer comprar ou não quer. Esse é o grande conceito dela. É uma ferramenta de linhagem de dados, para quem não sabe o que é linhagem. É basicamente, essa tabela aqui gera outra tabela, que depois gera outra tabela, que vai parar em um dashboard, e depois vai parar em um relatório do financeiro, que depois vai para o time de marketing, que manda uma comunicação. Então, qual o ciclo de vida da informação dentro da empresa? Por onde a informação passa? Quem utiliza ela? Para que utiliza? É isso que a gente faz em escala hoje. Poxa, é muito legal, muito legal ver isso. Eu trabalhei um pouco com dados também, cara. Realmente fazer isso em poucos dias é muito legal. E aí, eu queria perguntar, esse emprego da Alvin, você conseguiu aonde? Alguma plataforma específica? Eu consegui ali pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn? Que legal. Eu tenho um jeito de pesquisar vagas internacionais há muito tempo. Então, por exemplo, eu coloco o título da vaga e coloco o título Visa, ou sponsorship filtrando por país. É uma dica muito besta. Mas, por exemplo, eu tenho, hoje eu faço uma mentoria, e eu tenho uns mentorados que estão procurando cargo de PM. Putz, tem cargo de PM com o visto? Tem. Ele estava procurando na Alemanha, se candidatou em várias, foi recusado em várias. Aí eu falei, mas será que você está se candidatando para as vagas certas? Aí a gente pesquisou no LinkedIn, fez a busca com os filtros que eu passei para ele. Aí a gente encontrou 400 vagas na Alemanha, para Product Manager, que oferecem visto. Assim, com certeza, se ele se inscrever nas 400, em alguma ele passa. Puxa, que legal. Que legal. Então, foi o LinkedIn mesmo. Show. E aí, acho que, eu sei que você está trabalhando remotamente hoje, para a empresa da Edalva na Estônia, né? Mas, sim, mesmo remotamente, acho que, vivendo lá, acho que você pode falar um pouco melhor. Mas, cara, quais foram as suas percepções da Estônia? Imagino que você já fez muita pesquisa também sobre o país. Mas, cara, quais são as suas percepções da Estônia, né? E se é um bom destino aí, para quem quer trabalhar fora do Brasil? A Estônia, atualmente, é o país mais digital do mundo. É algo que pouca gente sabe. É um país pequeno, tem um milhão e cem mil pessoas. É o país mais digital do mundo. Tem a segunda melhor educação da Europa, uma das melhores do mundo. É a capital mais segura da Europa, o ar mais limpo da Europa, ou do mundo. Assim, quando você pesquisa no Google Maps sobre a capital da Estônia, você consegue ver que em uma trilha de duas horas, ou de dois quilômetros correndo, você passa pela praia, passa pela cidade medieval e cai numa floresta. Caramba! E a cidade medieval mais preservada do mundo é a Tallinn, que é a capital da Estônia. E é algo que, assim, está fora do radar de muita gente e ninguém pensa, putz, eu vou trabalhar na Estônia. Só que o polo de TI da Europa é a Estônia. Nos Estados Unidos tem o Vale do Silício e na Europa tem a Estônia, que é onde estão as startups. É muito por conta do Brexit, basicamente, que é até o caso da Alvin, um dos fundadores britânicos. A empresa que abre uma startup na Estônia, ela consegue contratar pessoas com um visto quase que limitado até até 10 anos. Ela paga menos imposto, ela consegue negociar fácil com os Estados Unidos e com todo o mercado europeu. Então, até em startup per capita e unicórnio per capita, o país líder do mundo hoje é a Estônia. Caramba, que legal, eu sabia dessa, cara. É, então, é um país muito diferente, assim, sim. Quando a gente fala até em PIB, o Brasil, 5% do PIB do Brasil vem de tecnologia. 10% do PIB dos Estados Unidos vem de tecnologia. Na Estônia é 30%. Caramba! É, assim, é um país que não tem muito o que fazer, investir todas as suas fichas em tecnologia e está colhendo estudos com isso. Poxa, que demais, cara, que demais. Isso realmente mostra que, cara, acho que... Por isso que é muito engraçado, a gente sempre acha que, poxa, por exemplo, só Estados Unidos, Canadá tem oportunidades para fora, para TI. Só que, cara, sendo que a Europa tem um mundo gigantesco, que muito mais é como você comentou, a Estônia. Eu não sabia dessa, de quão grande eles eram nesse sentido de tecnologia e inovação. Putz, cara, muito legal saber esses dados. E aí, você que também pesquisa bastante sobre essa área de empregos internacionais e tudo mais, quais outros países, assim, você vê que tem bastante procura por brasileiros? Talvez na própria Europa, enfim, quais países, assim, você tem em mente? Depende muito de qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é ficar morando no Brasil, recebendo em euro, dólar, libra, é o dólar canadense, os melhores países, é, arruma o LinkedIn e comece a se inscrever para lá nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Mas se você quiser sair do Brasil, esses três países não é bom. É muito difícil você conseguir uma vaga com visto para os Estados Unidos. Mesma coisa para o Reino Unido. E para o Canadá, a concorrência é muito grande. Mas para sair do Brasil, vagas na Suécia, na Alemanha, na Dinamarca, na própria Estônia, na Polônia, em Portugal, não é tão difícil de conseguir. A concorrência é bem mais baixa, principalmente na Estônia. Então, assim, depende muito do seu objetivo. Eu recebo, hoje em dia, vagas para ficar, muitas vagas para ficar no Brasil, recebendo, só que o meu objetivo é sair. Só que, às vezes, eu recebo alguma vaga para sair e não vou sair porque eu gosto de onde que eu estou. É muito questão de conseguir arrumar seu perfil, ter experiência, não pular etapas. É um processo, no caso. Legal. Com certeza. E aí, para você que passou por essas experiências, está passando agora junto da Alvin, cara, quais foram as maiores dificuldades que você pode... Porque todo mundo, quando fala de vaga internacional, falam só os aspectos positivos disso tudo. Mas, para você, quais foram as principais dificuldades aí nesse início do novo desafio que você teve dentro da Alvin? Certo. Eu acho que uma das principais dificuldades que tem é cultural, é você perceber que algumas coisas, por exemplo, se uma reunião começa às 10 da manhã, se der 10 e 1 da manhã, meu chefe me liga, Lucas, está tudo bem, você vai poder participar da reunião hoje? E eu fico, vou, estou indo. Aí ele, tudo bem, você estava preocupado que você não poderia participar. Aí eu fico, cara, é um minuto o atraso. Caramba. Mas eles têm esse tipo de cuidado. Outra coisa que eu reparo é que quando você trabalha para fora do Brasil, principalmente em startup, você não trabalha usando a tecnologia. Você trabalha criando a tecnologia, que é diferente. Então, aqui na Alvin, a gente... Claro que a gente usa Python, a gente usa Kotlin, a gente usa Vue, Frontend, de várias linguagens de programação, só que a gente cria tecnologia também. Então, algo que muitas empresas vão usar no futuro, a gente espera que muitas empresas usem, a gente que desenvolve, a gente que cria esse pacote. É diferente você usar o Power BI e você ser o dev que cria o Power BI. E quando você trabalha fora do Brasil, eu vejo que tem essa diferença. Basicamente, no Brasil, a gente consome as tecnologias que é feita fora. Qual é a grande cloud feita no Brasil? Qual é o grande projeto open source feito no Brasil? Qual é, assim, uma grande tecnologia feita no Brasil? Existe uma ou outra e elas não chegam a serem grandes, assim. Assim, não é a nossa cultura fazer isso, normalmente as empresas brasileiras pegam de fora. Tem alguns exemplos bons, assim, que seria a Júlia, que é uma linguagem de programação, nunca usei, mas eu sei que existe. E o Elixir, que eu descobri na última conversa, eu ouvi o seu podcast anterior, que foi criado por um brasileiro. Sim, José Balinho. Eu, hoje, eu assinei um contrato com a empresa da Estônia para eu divulgar as vagas deles. Eles me pagam para eu postar no Nukedin. Olha, essa empresa tem essas vagas, porque é muito difícil de preencher. E são vagas para o Nukedin e o Elixir. São vagas pagando 35 mil reais, com visto, assim, com transformar em euro, 5, 6 mil euros. É um dinheiro para você morar em uma cobertura na Estônia e ter um Audi, se você manjar de Elixir. E, basicamente, eles só estão contratando pessoas que conhecem de Elixir. E é uma linguagem que pouca gente conhece. Exatamente. Que legal. Eu não sabia dessa questão. Muito legal você ter mostrado isso, essa diferença cultural. Muitas vezes aqui a gente realmente está muito mais olhando, trabalhar com as tecnologias, mas essa questão de realmente criar as tecnologias, acho que foi um insight muito legal de mostrar para isso. Porque, querendo ou não, é um desafio para o profissional de tecnologia. Acho que, muitas vezes, acaba sendo um incentivo até maior para quem quer ir para fora se expor a novos desafios. Então, cara, é muito legal. E aí, até falando sobre isso, eu queria perguntar para você. Agora que você está trabalhando em um time internacional, você teve, cara, apesar da pouca idade, passado por quase oito, nove empresas aqui no Brasil. Cara, qual que é o nível dos brasileiros frente, comparando com os profissionais da Europa ou outros países? Porque a gente sempre tem aquela síndrome do impostor achar que nosso trabalho sempre é inferior ou sempre é ruim. Mas qual que é o nível? Você que está aí vivenciando, trabalhando com o pessoal, até ajudando nessas contratações. Qual que é o nível aí, cara, dos brasileiros com o pessoal da Europa? Certo. Eu acho que é um nível muito parecido. Mas vale a pena pensar que são perfis, às vezes, um pouco diferentes. O europeu e o americano que trabalha na empresa de TI é um cara que foi lá, fez uma faculdade, fez uns estágios, fez um após, um mestrado, MBA. Ele sempre segue um caminho muito formal de ensino. O brasileiro nem sempre. Ele começou a faculdade, não gostou, encontrou o primeiro emprego na área, depois vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto e consegue ir carregando com a barriga desse jeito. Quando a gente pensa, assim, em usar tecnologia, não faz diferença realmente. Ou não faz tanta diferença você ter feito uma faculdade ou não. Mas quando a gente pensa em criar tecnologia, fazer faculdade é algo muito importante. Então, se eu for falar, tipo, o nível das pessoas aqui na aula, a gente tem 25 pessoas, eu acho que umas 15 têm mestrado. Caramba. Eu acho, das 25 pessoas, eu acho que uma não tem faculdade. Pós-graduação, assim, tem 15 têm mestrado, 5 têm pós-graduação, 4 fizeram faculdades e uma não fez. Mais ou menos o nível. Eles seguem um caminho muito mais formal de educação. Inclusive, pensando em vaga fora do Brasil, muitas empresas pedem que você estude. Ou que você tenha um nível de baixa, ou você tenha feito um tecnólogo, com alguma pós, alguma coisa assim. E aí, eu queria até perguntar para você, né? Porque exatamente isso. É cultural aqui no Brasil, muitas vezes, falar que você não precisa de uma faculdade. Realmente, para você trabalhar com tecnologia, você não precisa de faculdade. E aí, eu queria saber de você, cara. Qual é o valor da faculdade para você, que você teve uma experiência acadêmica? Se não me engano, você fez um MBA também, né? Além da graduação. Para você, o que você acha o valor disso? E pelo que você já até comentou aqui, acho que as empresas aí fora olham muito. Porque é aquilo, se você quer criar tecnologia, você tem que ter a base, né? Você tem que ter métodos científicos por trás, né? Sim. Uma coisa que eu falei... Assim, um estudo da Coursera, que eu publiquei esses dias, mostra que a cada 100 pessoas que querem trabalhar com programação, 5 pessoas têm um conhecimento bom para poder trabalhar com programação. De tão carente que é o mercado. A cada 100 pessoas que querem trabalhar como cientista de dados, 3 têm conhecimento em base estatística, que é uma das bases. Assim, para você conseguir trabalhar como cientista de dados. Então, é um gap muito grande. E pensando para a vaga no exterior, o que é preciso, o que eu poderia dar de dica. Primeiro, não tentar queimar etapas. É muito fácil, e é possível, você estar na faculdade e encontrar o seu primeiro emprego para fora do Brasil, se você falar inglês. Você vai conseguir uma empresa boa? Não. Você vai conseguir uma empresa que vai pagar para os 100 mil dólares, para você ficar do Brasil, e você vai ser uma mão de obra barata. Porque, em vez de pagar 10 mil dólares para um americano, vai pagar mil para você, você vai ficar feliz, e vai falar, pô, estou no segundo ano de faculdade, já ganhei uns 7 mil reais. Só que, assim, você está sendo, na verdade, só uma mão de obra barata. Não é uma empresa... Nenhuma empresa séria vai querer fazer isso. Então, voltando para a pergunta sobre o que um deve precisa falar inglês, eu sugiro terminar a faculdade, começar alguma especialização, algum apoio, só que, quando você termina a faculdade, trabalha um ano depois da faculdade, já pode se inscrever para essas vagas, já pode ir conhecendo o processo, criar um banco de conhecimento, putz, eu quero... Você quer trabalhar do Brasil? Beleza. Esses são os países que... É melhor isso. Eu quero sair do Brasil. Esses são os países que é melhor isso. Conhecer um pouco da cultura, então, você, basicamente, fazer uma pesquisa bem extensa e estar preparado. porque mudar de emprego já é uma mudança, mudar de país, trabalhar para outro país é uma mudança maior ainda. É uma mudança de vida, não é só uma mudança de carreira. Com certeza, com certeza. E acho que também é legal a gente falar para o pessoal que, muitas vezes, a gente fala de emprego internacional, acha que, putz, só vai ter oportunidade quando está com 2, 3 anos de experiência no mercado. Mas, pô, para aquele pessoal que já está na faculdade, está cursando alguma arte, tem engenharia, ciência, da computação ou propriamente sistema de formação. Cara, tem alguma oportunidade para o pessoal que está na faculdade? É o que eu falei anteriormente, tem, só que dificilmente vai ser uma oportunidade, tipo, aqui na Alvin, o piso de salário é 4 mil euros. Para quem está na Estônia, 4 mil e 500, se não estiver enganado. E o piso, para quem está no Brasil, é 21 mil reais. A pessoa pode se candidatar para esse tipo de vaga, só que vai vir tanto o senior se candidatando que a pessoa não tem chance. Então, o tipo de empresa que vai querer contratar vai ser empresa americana que vai pagar mil dólares para você CPJ, que vale a uns 4 mil reais como se vai ter. E, pô, é um ótimo salário para quem está na faculdade, mas ainda assim é uma mão de obra barata, não tão qualificada. Algumas pessoas, assim, eu tenho contato com muito, meu LinkedIn hoje é focado em ajudar as pessoas a encontrar em percurso do Brasil. eu acho que todo dia eu recebo uma 100 mensagens sobre o assunto. Muitas pessoas na faculdade me perguntam, eu falo, não, não aceita, pensa, continua fazendo estágio, trabalhando no vizinho, ganhando experiência e aprendendo, que lá na frente, assim, você vai conseguir ter uma curva melhor de conhecimento, em vez de entrar em uma empresa agora direto dos Estados Unidos. E, assim, três pessoas já, na verdade, me mandou, eu dei esse conselho, a pessoa começou a trabalhar para os Estados Unidos e depois falou, pô, Lucas, estou entrando em depressão. Pô, Lucas, aqui não está bom, eu não estou aprendendo nada. Pô, Lucas, estou me sentindo muito explorado. Então, assim, é possível? É. Vale a pena? Tem que pensar muito, fazer uma boa pesquisa no Pulse Door para conhecer sobre a empresa, sobre a cultura, sobre onde você está entrando. Porque, realmente, uma pessoa que fala inglês consegue esse tipo de coisa hoje em dia. Só que, a que custa isso, né? Boa, boa. Ótima reflexão. E acho que eu queria falar, até aproveitar, o pessoal que está nos ouvindo e está interessado em que se candidatar, muito com essas dicas que você deu aqui para a gente. Cara, se essas entrevistas, como é que são as entrevistas aí para o exterior e se elas são muito diferentes aqui do Brasil? Eu não fiz tantas entrevistas no Brasil e nem para o exterior, igual, assim, nos últimos cinco anos eu não fiz entrevista. Ah, fiz a entrevista para trabalhar na aula. Mas, basicamente, o que eu vejo no exterior é uma conversa com o RH, uma conversa com os fundadores, o seu futuro líder, o gerente e uma conversa técnica. São três conversas. É basicamente isso. Não sei como, hoje em dia, no Brasil, para a área de dev, para a área de tecnologia, eu acho que o nível no Brasil não deve estar tão alto porque, assim, eu vejo muita gente começando, assim, do estágio ao sênior em um ano. Então, eu acho que o mercado não está tão maduro assim ainda para conseguir cobrar tanto. Entendi. Legal. E aí, acho que uma pergunta que eu sempre faço também para o pessoal aqui é sobre, na sua opinião, qual que é a importância das comunidades no processo de desenvolvimento de um profissional de tecnologia? Se você participou de comunidades, você acha que tem valor isso? Sim. Algo que acontece muito é me perguntar aí no LinkedIn como eu posso começar a estudar, como eu posso começar a me preparar. Normalmente, a dica que eu dou, a maioria das pessoas que falam comigo é da área de dados, é entre na comunidade de data hackers, lá no Slack. Nessa comunidade, você vai ter muito artigo, muito estudo, você vai ter uma base e conhecer outras pessoas da área para aprender. Porque pode parecer muito bobo. Mas o que as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia é como eu começo, qual caminho eu sigo no começo. Porque quando você está em um programa formal de ensino, uma faculdade, minha noiva está fazendo TI porque é o que ela vai conseguir trabalhar na história. Assim, eu falei para ela, o primeiro ano você faz, você vê o que você gosta, você vê um pouco de tudo. no segundo ano, você escolhe o que você especializa, faz a faculdade e no seu tempo livre você se especializa. Legal. E a faculdade pode proporcionar isso que você vê um pouquinho de tudo, isso aqui. Como montar uma grade de faculdade de cabeça. Ou saber o que é mais importante. Então, assim, é muito importante entrar nas comunidades, participar de um projeto open source, também é legal. Você faz os seus primeiros comits, é quase uma experiência profissional, só que você não está recebendo. E faz muita diferença você falar, putz, eu já fiz uma contribuição em um projeto open source hoje em dia. Então, seria essa a minha dica, assim, de comunidade no Brasil para dados, seria data hacker, seria consumir conteúdo, tem muitos podcasts sobre engenharia, tem muitos podcasts sobre ciências de dados, muitos podcasts sobre desenvolvimento e vale a pena conhecer eles. É isso. Boa. E aí também a gente sempre pede no finalzinho aqui da entrevista uma indicação de um ou mais livros aí que você tem para o pessoal que está nos ouvindo. Um livro que eu posso indicar é um livro que eu estou lendo recentemente. Eu, assim, minha bebê tem 45 dias agora e, assim, quando minha esposa está lamentando eu não posso fazer nada, só posso ficar ali sentado olhando ela lamentar e eu fico lendo o livro. Porque antes estava sem tempo e esse foi o tempo que eu encontrei na minha vida para ler. O livro que eu estou lendo agora que eu estou gostando muito é Seja Egoísta com Sua Carreira. É o livro do Luciano Santos, ele é diretor do Facebook e ele ensina um pouco sobre como encontrar emprego, como ser promovido, como gerenciar seu chefe. É um livro bem legal, bem diferente dos outros e ele traz algumas reflexões que as pessoas em geral não têm tanto na vida delas. Por exemplo, um site que eu peguei do livro Se você está em uma empresa e outra empresa te acedia para você mudar de emprego depois de dois meses. A empresa não precisa ser antiética? Não, ninguém vai falar Putz, eu acabei de começar aqui, que empresa é antiética, está vindo, queria que eu vá trabalhar para ela. Aí você às vezes está na empresa legal e deu uma oportunidade incrível em outra empresa e não se candidata porque pensa seria muito vacilo eu largar essa empresa que eu acabei de entrar. Será que é vacilo? Então assim, porque as atitudes do empregado são vistas de um jeito e as mesmas atitudes da empresa são vistas de uma maneira diferente. Se a empresa quiser te cortar e colocar outra pessoa amanhã, ninguém fala que é empresa antiética. Se você quiser sair daqui e começar a portar a sua vida amanhã, dependendo do que você está tocando, você acaba se cobrando em sentidos que talvez não façam sentido. Porque realmente a empresa só vai falar legal, vou abrir uma vaga no mercado, vai entrar outra pessoa que vai continuar o que você está fazendo. Legal, show. Ótima indicação aí, a gente vai deixar o livro para o pessoal também nos links. Bom, então cara, já caminhando para o finalzinho aqui, a gente sempre pede também um recado que você pode dar para o pessoal que está nos ouvindo agora, para os personagens de tecnologia como um todo que querem se desenvolver, acho que esse livro que você comentou já ajuda muito o pessoal aqui essa indicação, mas que querem se desenvolver e acho que até o tema da nossa conversa de hoje foi que querem uma carreira internacional. Qual que é a dica final que você tem para o pessoal que está nos ouvindo? Se eu puder dar uma dica, quando você começar, não sei qual nível de carreira você está, mas estuda inglês, inglês, sem o inglês você não encontra emprego para o Brasil, você encontra emprego apenas em Portugal e as melhores vagas em Portugal pedem inglês, senão você vai se mudar para Portugal para receber menos do que você receberia aqui no Brasil. que Portugal não é um país que paga bem. Legal, então foca no inglês, assim, área de TI, o inglês é necessário, é essencial, a maioria das pessoas que estão em TI e são empregadas ganham bem para pagar um curso, assim, eu não conheço ninguém que trabalha em TI que não tenha dinheiro ou condições para pagar um curso de inglês, essa é a primeira dica, a segunda é, durante esse tempo de estudo, se você já fala, vai se preparando, você pode se candidatar para empresas fora do Brasil para você ver, putz, posso melhorar meu currículo aqui, posso melhorar minha cover letter aqui, posso melhorar isso, aquilo, dentro do meu perfil para receber mais vagas, mais oportunidades e estar mais preparado lá na frente. e a terceira é não ter medo. Assim, muitas vezes, tem profissional que fala comigo, ontem, falou comigo uma pessoa super sênior e falou, Lucas, você acha que meu perfil está bom para trabalhar fora do Brasil? Olhei o perfil dele e falei, pô, cara, seu perfil é 15 vezes melhor que o meu. Aí ele perguntou, que tipo de vaga eu consigo receber para trabalhar fora do Brasil hoje? Aí eu falei, cara, eu recebo oportunidade para ganhar 3 mil reais por dia. Sem brincadeira, morando no Brasil, recebo oportunidade para ganhar 3 mil reais por dia trabalhando com o Rio Unido. Eu acho que você consegue a oportunidade para receber 4 mil reais por dia trabalhado, morando no Brasil. Ele, sério? Eu falei, sério? Eita, então vou me candidatar. Muitas pessoas que falam comigo na mentoria, eu abri uma mentoria para, eu postei um post para, queria fazer mentoria para ajudar. Boa, isso. E, basicamente, tinha 10 vagas que eu queria primeiro um programa piloto e depois eu expandi. só que eu tive uma lista de espera de 300 pessoas. Caramba! E muitas das pessoas que estão na mentoria comigo, elas falam comigo, perguntam e eu vejo que ela está pronta. Ela só não arrumou o perfil ou ainda está com medo de se preparar para isso. Eu tenho um candidato que está fazendo pós-doutorado em ciência de dados e pergunta se tem chance de passar nenhuma vaga para ser cientista de dados para o Brasil. você consegue, pode ter certeza. Só que, às vezes, a pessoa tem muito medo. Eu me incluo nisso, assim, é algo que eu podia ter procurado em perigo do Brasil antes e provavelmente conseguido, só que eu fiquei enrolando e só fui quando eu descobri que ia ser pai. Porque eu falei, putz, tem que ser agora. E eu consegui no primeiro. Assim, muitas pessoas têm medo e não vale a pena ter esse medo. Você não pode ser o seu próprio bloqueador da sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena falar que você tem que ser um pouco realista, senão você acaba se frustrando. Eu recebo também muita mensagem de gente que nunca trabalhou na área, falando, cara, quero meu primeiro emprego para fora do Brasil, ganho R$2.000 por dia. E não é assim também. É todo um processo de preparação. A vantagem da área de TI é que você consegue chegar lá. Em outras áreas, você pode ser o melhor, assim, você pode ser um baita profissional de geografia. Você não vai conseguir uma vaga para fora do Brasil, tão fácil quanto uma pessoa com dois anos de experiência dentro de TI. Então, são possíveis, as coisas são possíveis, é mais uma questão de tempo e alinhamento de expectativa e não se bloquear. Boa, muito bom. E até você comentou essa sua mentoria, poxa, como que o pessoal pode te achar, cara, nas redes sociais, no LinkedIn, quem tiver interesse na sua mentoria, nas futuras mentorias que estiverem, onde é que o pessoal pode te achar? É fácil me achar no LinkedIn, é só colocar Lucas Renangalindo, eu não vou abrir mais vaga para mentoria individual, eu decidi, assim, ou ia cobrar muito caro para fazer isso, eu não queria, eu não quero, eu prefiro pegar um dia, fazer um aulão de quatro horas, vou chamar algumas, alguns RHs de fora do Brasil, vou escolher um da Estônia, um de Portugal e um do Reino Unido, para eles falarem como é o processo seletivo, que eles pagam no currículo, quais são as vagas que eles têm, e o mesmo conteúdo que eu vou dar na mentoria, eu vou dar nesse aulão, então, eu vou fazer isso basicamente, massificar a mentoria, eu poderia ganhar muito mais dinheiro atendendo individualmente, só que no tempo, ainda mais com o recém-nascido, não é tão fácil de fazer hoje em dia, então é isso, no meu perfil tem muita dica, eu acho que eu tenho mais de 50 posts com dicas de como encontrar emprego no Brasil, e assim, em específico, como encontrar emprego na Suécia, como encontrar emprego na Alemanha, eu tenho um post por país, basicamente, e um perfil muito voltado para isso, hoje em dia. Show, muito legal, cara, Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, acho que foi um papo muito legal para o pessoal que está nos ouvindo aí, e cara, a gente deseja muito sucesso para você, muita saúde para a nova integrante aí da família, então, cara, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado, que eu agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.